Salve família do YouTube, galera em geral das redes sociais, estou aqui do povoado Tumcum, São Beto, município de duas figuraças, muito obrigado pela cortesia, da festa, e eu vim aqui contar um pouco da história desse belíssimo povoado nas margens do campo, e o povoado bonito, diga-se de passagem, um festejo muito lindo, Império Musical dia 7 e dia 8 do dia, e aqui eu estou com o Dico Johnny, vai falar um pouquinho, que está aparecendo para a galera aí, conta aí, quem é você? Pois é, rapaziada, meu nome é Dico Johnny, entendeu? Eu trabalho muito velho há muito tempo, fazer um festejo sobre o meu devendo, entendeu? E essa festa aqui, ela já nasceu em longos tempos, entendeu? Promessa de família, entendeu? Já vem de geração em geração, ou seja, vem dos seus pais, ou você começou? De amigo, inclusive da Irmandade, só está ele presente. É mesmo? Doido, por exemplo. Essa festa nasceu através de um coço, que um cavalo deu, num dos irmãos da família. Galera, presta atenção, a festa começou com um coice, um acidente, que um cavalo deu, num membro da família. E aí, como vocês viram essa ideia? Uma irmã. Qual é a irmã? A irmã fez a promessa com Nossa Senhora da Conceição, se ele voltasse a ser aquela pessoa como ela era antes, ela ia mandar rezar todos os anos passando. Então, quando chegou no dia 8, no dia de hoje, ele com 15 dias, ele falou. Procurou a lavitava, pediu água, entendeu? Então, é uma coisa muito maravilhosa, um milagre de Deus, entendeu? Nossa Senhora da Conceição. Ficou a festa. E através dessa festa, ela só família, fazia. Se estende até hoje, né? Se estende até hoje. Eu sou um amigo da família. E agora, seu Miguel, seu Miguel é calado, que é gente boa demais. Se ele fizer uma novena, a gente já fez por dois anos. Você dois. É. É uma responsa, né, Jô? É. Uma responsa pra fazer uma festa, né? Do, do, duas vezes que a gente tá fazendo a festa. A parceria, Miguel e o Dico Johnny. A parceria que deu certo. Galera, esse é seu Miguel. Vai lá, conta. Desculpa, continua. Ó, eu, compadre Miguel, nós conversa, quando entra o ano da festa, toda semana nós nos reúne com nossas esposas, como é que a gente vai fazer. Organizar, né? Qualização, entendeu? Que festa, não é sem eu dizer, eu vou fazer. Festa, tem que ter a qualidade da festa, amizade, entendeu? Isso diz muito, né? Não é toda a festa do público, olha como eu tá, galera. Não é? Montado. Olha como está. Montado. Festa. Eu já entrei dentro do grupo, entendeu? Agradecendo cada um, parabéns pra você, muito obrigado por você estar aqui. Nós vamos abraçar e amizade, aquela coisa toda. A gente vai pro Cajapió, trocar visita, entendeu? Falou em visita, vocês estão com quantas visita pra hoje? Não, não. Nós estamos com 22 visitas. 22 visitas. Grava esse nome aí, galera. 22 visitas. Firmino, lá no São Lourenço. Dona João, na curadeira, na enceada funda. Tudo que é Japió. Tudo que é Japió. Entendeu? Aí nós temos, em cima, uma pessoa muito maravilhosa. A gente vai trazer uma faixa de mais de 50 pessoas. Quanto? Na minha casa. 200. Olha, uma comunidade vai trazer 200 pessoas. Se ligue na festa. Inclusive, os carros já estão pra lá. Pra buscar. Pra lá. Pô, é você. Pelado do garimpeiro é 10 pessoas. Ele não está no garimpe, só que não vai comparecer. A gente não quer. A gente quando pode... Compromisso é compromisso, né? Compromisso é compromisso. O homem do interior é o homem de cabra macho. Deu a palavra. É. A palavra é um tiro. É divagado. Galera, esse é Dico Johnny, morador de Tucum. Quem não quiser conhecer, está ali. Entra no povoado Conceição, a margem da BR ali. E você pode chegar junto. Estamos aqui com o seu Miguel. Luiz Cabinudo. Lá na Canarão. Nós temos 44 pessoas. Entendeu? Lá na Barra Dias. E ele vai chegar aqui. Entendeu? Zé Maria dos Centrinhos. Nós estamos com 125 pessoas. 125? Fazeram comprar ingresso pela quarta da manhã. A caravana, quando chegaram, está dando aquela multidão. Galera, por que não serve daqui a pouco? Você vai ver na imagem aqui a fila dobra. Como eu fiquei sabendo? Me contaram. Um amigo meu me contou. Na verdade, ano passado, eu fui cobrir em Belas Águas. Que tem hoje em Belas Águas. Que era Itamaraty. E eu cheguei aqui. Já era por volta de três da manhã. E eu achei interessante o povoado. Me veio na cabeça. Esse ano que vem, eu vou me dedicar a Tunku. E eu me surpreendi pelo número de visita. Pelo tanto de gente. Pela organização. Pelo carinho que o senhor teve comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Miguel. Muito obrigado. Está vendo? Galera, eu vou deixar um pouquinho para o senhor Miguel. Porque de pedido, se eu fechar a boca, ele não cala. Vai lá, senhor Miguel. Fala para a galera aí. Chega mais, amor. Boa tarde a todos. Esse é um grande prazer, um grande orgulho. Nós estamos com a parceria, uma vez que o Doni. Que foi um cabra que nós sempre se unimos. E batimos as mãos uma para a outra. E estamos nessa luta enorme. E vamos vencer, porque Deus é bom. Parabéns. E nós estamos agradecendo a todos, todos, todos os amigos. Que se encontram de presente. Sim. Sim. Vem ver, fala lá. Me diz que o Doni Miguel tem que respeitar a minha vida. Sim, verdade. Pesado. Os vamo da Baixada. Os vamo, os vamo. E olha, só para vocês terem noção, galera. Hoje são quatro festas. Isso, num raio de quê? 20 quilômetros quadrados, né? Mais ou menos isso. Quatro estrelas de som. Black Power, Air FM, Império Musical. E os vamo consegue arrastar esse grande gente. Então, parabéns. Parabéns mesmo, de verdade. Vocês são merecedores. Parabéns, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pelo acolhimento. Tá aí, galera. Esse foi um papo curto com essa duas figuraças. E eu quero dizer para essa regueira, que hoje é aqui, ó. A casa vai cair. Vai cair. Que seguro. Não te mete com os dois, hein? Falou, obrigado. Galera, se inscreva. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Tudo ao vivo no canal do Kiko. Amanhã. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que o dedo é colado no play? O que é que o dedo é colado no play? O que é que o dedo é colado no play? O que é que o dedo é colado no play? O que é que o dedo é colado no play? O que é que o dedo é colado no play? O que é que o dedo é colado no play? O dedo é colado no play? O que é isso? É a força de atacar meu pareço Zequinha Dois em um, os três Vamos Zequinha Vim por isso Vai tomar brema Pegue inclusive E tá de vai Pegue Bora É pra tomar chegação do dedo Colarado no play Escute aí A peguinha fada O William O William O William Essa é mais uma pedra Da sequência A atual momento Sequência O William O William O William O William O William Essa é mais uma pedra Da sequência A atual momento Sequência Vamos lá Com a saca-souca no clima Ela tá Com a saca-souca no clima Chega em mim Chega em mim De lá Chega esse lado e já sabe E me serve so E me E vem com sim E me Chega em mim 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 O que é morrer o clima das exclusivas, vamos olhar todas, chega junto Isso é do Winnipeg no Winnipeg, no clima do mundo todo o império Chega junto, ganha O melhor das duas Pai agora, vai dizer que é agora, vai dizer que é agora, vai dizer que é agora Vai dizer que é agora, vai dizer que é agora Let's leader Vai tomarетbra O Zé Lino fica produzido Vamos lá, o Zé Lino, o Zé Lino Vamos lá, o Zé Lino Capa a câmara aí Um abraço ao Toma de Sônia do Zé Lino Vamos lá, o Zé Lino Vamos lá, o Zé Lino O Zé Lino, o Zé Lino, o Zé Lino Quando o trabalho é diferenciado, ninguém fica parado Assim é a sequência show do Alucinador Aí a Toma Crucindo ainda no clima de aquecimento Daqui a pouquinho voltando com as exclusivas da Toma Crucindo A sequência mais diferenciada do reggae Começando já valendo, é o som da bonitona Analisa aí ó, mais uma Essa é mais uma pedra da sequência mais atualizada do momento Sequência Alucinador Comprovando no Alucinador O Zé Lino, o Zé Lino, o Zé Lino Ele dá um são Essa é mais uma pedra da sequência mais atualizada do momento Sequência Alucinador Comprovando no Alucinador O Zé Lino, o Zé Lino, o Zé Lino Ele dá um são Essa é mais uma pedra da sequência mais atualizada do momento Viva! E aí E aí E aí E aí Estamos começando o clima de agradecimento Mas está aqui a mistura Bate na mão de balitário Viva Vindo, chega, vai Daqui a pouquinho entrando no clima das exclusivas Vindo, puxa, vai Essa é mais uma pedra Que é mais afariçada Vamo, vamo chegando junto Vamo, vamo chegando junto Vamo, vamo chegando junto Chega, suçú Daqui a pouquinho Já de shotinho Show away your head right now We say you need a show That's what we need better What you do in a move To the right direction There's no place to run On the judgment time On the judgment time There's no place to run There's no place to run The right direction The right direction There's no place to run Think about it This hour time We say this right direction We take off the right direction This hour time This hour time We say this right direction We say this right direction Have the right direction We say this хорошо Estou passando aqui a bonita do Império Ele Daqui a pouquinho Epa Estou passando o programa de crescimento Parto vencedor do Jumbo aqui Tocu subido E puxa e puxa Vamos lá na briga E movim Trimba Estou passando aqui Estou passando aqui Vamos lá na briga Vivo frio E desentou Vamos lá na briga Vamos lá na briga Vamos lá na briga Vamos lá na briga Tome na briga Vem comigo Que sofreu na bonita do Império Vem comigo Vem comigo Vem comigo A briga E o brava — Tivome, vizegar, 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 vezer, e bem! Tivome, tivome! — Tivome, vizegar, vizegar, e vizegar, e bem! — Vizegar, e bem! É mais uma pedra da sequência mais atualizada do momento Sequência alucinadora Revensei que eu tô indo Vai no clima Resaltou o livro do Inverno Agora com o Godzilla Rito com o sombeto Seu motel tem que ser bravo E a turma resgita E o que? O seu bem Que bom ver Que bom ver Chega, brega Que bom ver Chega, brega Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai querer aprender Se também é tornando o livro nas exclusivas Aquele som, como é que pega o musical Não... 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 Tchau, tchau.